Se torne um profissional em jogos de tiro. Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles. Links na descrição. Não quero nem saber de brincadeira. Opa! Quase que esse cara me faleceu aqui. Opa! Que isso, cara? Eu não sei nem que arma que é essa, véi. É uma LMG, é? Eu, hein? Que brisa. Podia me dar uma... Uma sniperzinha aqui. Mas, não tem problema não. A gente se vir aqui com o que tiver na mão, né? O que tiver na mão aqui tá bom. Pode ser essa daqui mesmo. Só vamos. Opa! Opa! Só vem, hein, galera? Uai, vocês estão... E esse aqui não vai dar certo, véi. Essa arma não tem um alcance bom. Ih! Trouxa! E aí, cadê os malucos? Tem um cara vindo aqui, ó. Não, 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 não. Essa aqui não, essa aqui não. Isso, muito obrigado. Não, espada não, espada não, espada não. Essa aqui serve, ó. É nóis! Ih, otário! Otário! Só vem, galera. Pode vir. Vocês estão com medo, ó. É um proteger na frente, o outro proteger nas costas, é? Como assim, véi? Como assim, véi? Nossa, eu tô sentindo que tinha uns caras ali nas costas. Eu vou sair daqui, véi. Putz, delizinho, não. Muito obrigado. Pra quem não tá entendendo o que que tá acontecendo aqui, cada vez que você aperta o triângulo, ele troca de arma. Ele pega uma arma aleatória. Nossa, tô de caro, véi. Achando que eu tava de outra coisa aqui. Porra, tinha um cara aqui, eu não sei o que aconteceu com ele. Vamos vazar daqui. Vou dar uma recuada, porque sabe como é que é, né? Se os caras resolver ruxar em mim aqui, vai ser um problema. Muito obrigado. Vamos continuar no Strixinho. Dá uma avançada aqui de leves. Só tem mais cinco balas. Listo. O quê? Nossa senhora, meu Deus do céu, véi. Ô, sentiu o cheirinho da morte agora, hein? Caramba. Só vem, galera. Nossa, eu não acredito nisso. Eu tava 19, véi. Eu tava 19 barra zero, mano. 19 barra zero, mano. Vocês tem noção o que que é isso? Você pegar 19 barra zero. Morrer pra um trouxa. Inclusive, vai tá lá até agora. Meu Deus do céu, viu? Cadê o cara que tava aqui? Bom, não deu pra matar aquele. Vamos usar esse negócio aqui. Tem outros caras parados, eu não tô entendendo o que que tá acontecendo. Como assim, cara? Ó, só vem. Passou uns caras aqui. Cadê? Basou, né? Nossa senhora. Dancei, véi. Ai, galera, 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 galera. Eu gosto muito desse modo, porque, tipo assim, você tem que manjar de todas as armas, véi. Pra você conseguir jogar bem aqui nessa parada, tem que ser o pita das galáxias. Vai ter gente aqui. Vai ter gente aqui. Vai ter gente aqui. Ih, dancei. É. Isso aqui não deu certo, não, hein? Oh, mas que partida, hein? Que partidinha boa, hein? Muito boa essa partida. Ih! Ih! Vaza, vaza, vaza. Vai ter um cara aqui atrás, mate. Nossa, não tinha. Vazei. Vou pegar aquele cara ali, ó. Ele vai tá lá em cima. De boas. Vamos trocar aqui essa bagaça. Vai ter gente aqui. Nossa, que cagado que eu dei agora, véi. Meu Deus do céu. Só vem. O veículo de contra a inteligência subiu. Atacando as aéreas do inimigo. Quero bazuca não. Muito obrigado. Ô, louco, tio. Salvamos, salvamos. Continuando aqui nessa bagaça. Tem um rapaz aqui. Nossa, achei que tinha roubado minha kill, mas não tinha. Tem um rapazinho aqui. Cadê o... Ai, 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 ai. Nossa, que cagada. É, não adiantou nada, porque o cara grudou o negócio em mim. Ai, ai, véi. Dá pra eu ter pego um V2 nessa partida. Que tristeza. E agora, hein, galera? E agora, hein, galera? Uai, e aí? Não, 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 não. Isso, sai pra lá, sai pra lá. Sai pra lá, sai pra lá. Vem no revolvinho. No revolvinho, no revolvinho. Topíssimo. 44 barra 6. Não rolou um V2, mas, né, foi da hora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.